Eu continuo a comprar só jornais impressos. Eu não gosto muito de ler nem no iPad, nem no iPhone, nem no computador. Gosto de estar sentado, descontrido a ler, a beber um cafezinho, eu gosto do papel. Mas é claro que há muitas coisas que se calhar, não sei, os jornais já deviam ser artigos de fundo, porque as rápidas tu na verdade ao pequeno almoço passas pelos jornais e percebes o que é que… Pois eu acho que o jornalismo, e isso aconteceu muito, eu trabalhei muito com as revistas de surf que acabaram todas. E a discussão é que o digital matou as revistas de surf. Eu não sei se foi o digital. Não sei se foi o digital… O digital ajudou. A verdade é que também não se adaptaram em termos de conteúdo. O jornalismo hoje em dia está um bocado como ao cliente e como às redes sociais. Quer é buzz, não é? Qualquer porcaria de notícia vai logo, eles nem vão verificar a fonte, nem onde é que aquilo vem… Pai, há pouco tempo, há dois meses ou três meses morreu um gajo na Nazaré. Saltou de base jump, aterrou na areia. Eu fui ver. Pai, eu vou-te dizer. Um jornal dizia que era um homem de 50 e tal anos que tinha morrido às nove da manhã. O outro jornal dizia que era um miúdo de 20 e tal que tinha morrido ao meio-dia. Pai, eu fui descobrir que 11 anos antes morreu lá um com a idade de um deles. Ou seja, eles já estavam a misturar tudo. Hoje em dia… Pai, o jornalismo é assim… É mal pago. É um bocado como à polícia e como aos professores. São mal pagos. Pai, sentem-se desmotivados, vão atrás da notícia fácil. E isto o que é que origina? A origina é que tu já não compras jornais porque também não te identificas com o que lês. Os artigos de fundo… Eu gosto de ler artigos de fundo, mas se calhar deviam ter mais, com boas fotos, os jornais grandes não deviam ir a bancos de imagens como ao Getty e comprar imagens. Deviam continuar a pagar aos fotógrafos, deviam continuar a pagar aos jornalistas. Por isso eu acho que eles também fazem um bocado a cama onde se deitam. Eu vou-te dizer, eu fiz… Há pouco tempo fiz uma viagem com um surfista português de Ondas Grandes. Fomos três dias à Irlanda. Pai, um artigo que eu acho que qualquer meio generalista devia agarrar. Ainda por cima, ele entrou no circuito de Ondas Grandes, no circuito mundial de Ondas Grandes. E pá, eu posso dizer que para cinco meios… Pai, estou-te a dizer visão, público, observador… E mandei mails para todos. Ninguém respondeu, nem sim, nem não, nem obrigado, nem não quero. Ignoram-te, não respondem. Pai, não respondem. E muitos deles fizeram o download do e-transfer, das fotos. Pai, eu disse… Pai, olha lá, dá para dizer só assim ou não? E aí, desculpa, mas com o stress da Venezuela esqueci-me de responder. Não, o que é que vocês querem, não é? Pai, eu tinha carteira profissional, não o renovei. Pai, quer lá saber, renovar a carteira profissional para quê? A comissão de carteira exige-me provas de que eu vivo do jornalismo. E eu respondi a dizer, quem é que vive do jornalismo hoje em dia? Qual é o jornalista freelancer que consegue viver do jornalismo? Se os jornais não te respondem, quando pagam, pagam miseravelmente. Estão a dizer, pá, não temos budget para fotografia. Pai, mas tem-se uma… pá, o que é que se está a passar? Estão a matar as profissional… Não é o digital, acho que até a má formação das pessoas muitas vezes é que acaba por matar. Não há respeito por ninguém, não há respeito pelo trabalho de ninguém, as pessoas passam por cima umas das outras, olham todas para o umbigo, querem ser elas as maiores. Pai, e isto acaba a ir assim, nós vamos todos na manada, não é? vamos todos andando, pá, às vezes tens um tiro de sorte. Olha, deu. Às vezes não deu.